Oi eu sou Sam, de Fauzi Academia, neste vídeo, vou mostrar a você, como corrigir, mensagem de erro do Windows Booker é comprimido, pressione CTRL mais ALT mais DEL para reiniciar, usando o recurso COMPRESS, na unidade do sistema, pode comprimir alguns dos ficheiros, necessária para inicializar o sistema operacional Windows, isto poderia simplesmente fazer, o seu Windows não arrancar, se o problema não está relacionado com o hardware, você pode corrigi-lo com relativa facilidade, contanto que você tem, um DVD do Windows a mão, definir o BIOS, para carregar a partir da primeira unidade de CD, A maioria dos PCS usar o F2, F10, SQL ou a tecla DEL, para iniciar a configuração do BIOS, procure por um guia no, BIOS Setup e Utility, que é rotulado, ordem de inicialização, opções de inicialização ou de inicialização, siga as instruções, na tela, O que não é exatamente parecido com o que eu tenho, executar o reparo de inicialização, de, Windows Recovery em VIROM, em, inserção, Windows 7 ou Windows Vista, disco de instalação e, em seguida, iniciar o computador, pressione qualquer tecla, para iniciar a partir de CD ou DVD, Windows está carregando os arquivos, o monitor azul aparecer, escolha um idioma, hora e moeda, e outro de estar, em seguida, clique em avançar, selecione reparar o seu computador, opções de recuperação do sistema, em busca de disco de instalação, verifique, usar ferramentas de recuperação, e selecione o sistema operacional, Você deseja reparar, Windows 7, às vezes você tem mais do que, um sistema operacional, em seu computador, agora clique em, drivers de carga, você vai ter essa tela, clique em ok, agora você vai ter uma janela do Explorer, clique em computador, clique com o botão direito na unidade de instalação, o que seria a unidade C, Na maioria dos casos, selecione propriedades, diz marquem em, compressas da unidade para economizar espaço em disco, e clique em aplicar e depois em ok, confirme a caixa alterações de atributo, pop-up, certifique-se, diz, sem compressão, e assegurar que, em aplicar alterações para a unidade C, Subpastas e arquivos, é selecionada, agora clique em ok, e esperar alguns minutos, até que não comprimido, quando ele terminar, reinicie o computador normalmente, e ver se ele carrega, não pressione qualquer tecla, caso contrário ele irá arrancar a partir de CD, As janelas a partir aparecer, espero que esta informação seja útil, obrigado por assistir, Fouse Academia, por favor curta, inscrever-se, compartilhe este vídeo, e visite o nosso website, FouseAcademia.com